E já vamos direto para a crônica do professor Ronaldo, Edson Vander, roda a musiquinha. Vamos lá, no tema da crônica do professor Ronaldo dessa segunda-feira, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu envia. Esta fórmula do campeonato brasileiro, ao mesmo tempo em que corre o risco de antecipar a definição do campeão, promove uma competitividade que gera emoções para todos. Na turma de cima, também chamado de G4, o oitavo lugar também tem possibilidade de classificação para a tão sonhada Libertadores da América. Grêmio e Botafogo chegaram sem força nessa reta final, dando mais ânimo para os vários que estão chegando e cobiçando uma vaga. Na turma de baixo, até o décimo terceiro lugar tem possibilidade de ser rebaixado para a segunda divisão. Após essa rodada do campeonato, apenas cinco clubes não tem muitos motivos para gerar emoções em função de estar sem chance de chegar ao G4 e também de chegar à zona de degola. O restante, seja para cima ou para baixo na tabela, estão vivendo grandes emoções. A verdade mostrou durante várias rodadas que o céu e o inferno foram vizinhos para vários clubes que permeavam o meio da tabela. Um olho lá em cima e outro cá embaixo. Para um produto que tem a emoção como principal proposta de venda, este campeonato não ficará devendo. São tantas emoções que nos fazem lembrar o cantor Roberto Carlos. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Pelo menos, essa é a minha opinião. O importante é que emoções eu vivi. Olha com produção, hein? É, emoções temos vivido com esse campeonato. Eu queria, ou é só antes, a gente passar para o resultado, rapidaço. Bom, o Atlético Paranaense é a grande surpresa, top de linha, vice, já está em segundo lugar. Chegando com tudo na reta final, hein? Chegando com tudo na reta final. Professor Ronaldo, é um rubro negro que vai enfrentar o rubro negro na final da Copa do Brasil. E aí, chegou com força, né? O time, quando está em atenção, tudo acontece a favor. Ao contrário daqueles que estão, né? Você veja o Grêmio e o Botafogo, exatamente nesse momento, perdeu força, não consegue vencer. E tem a turma de baixo que, com isso, anima e aí sim. Pois é, Goiás e Vitória começam a sonhar com essa entrada? Não sonhar não. Eles estão, o Goiás está com o mesmo número de pontos do Botafogo, e o Vitória com dois pontos apenas atrás. Então, tem todas as chances de chegar. Edson Vann, então vamos aos resultados. Vamos lá, vamos passar aqui. Trigésima terceira rodada, Bahia e o Atlético Mineiro empataram em 0x0. Português e Curitiba também empataram pelo mesmo placar. Flamengo e Goiás empataram em 1x1. O Internacional venceu o Botafogo por 2x1. O Vitória afundou mais a Ponte Preta 3x0. O Cruzeiro fez o dever de casa aí, botando as duas mãos na taça, vencendo o Grêmio por 3x0. O Atlético Paranaense botou o São Paulo no lugar dele 3x0. O Vasco e o Santos, o Vasco deu uma derrapada ali, empatou em 2x2. O Corinthians deu mais um empurrão no Fluminense aí, rumo à segunda divisão, 1x0. E o Criciúma dando uma respirada aí, puxando o ar, vencendo o Náutico por 1x0. Beleza, bom, o Fluminense foi para a zona de rebaixamento em 18º lugar, o Criciúma está em 17º e o Vasco em 16º, na boquinha da garrafa. Pois é, o time escariotas estão mal, hein, professor? A diferença que eu vejo aí é os próximos jogos. Os próximos jogos do Vasco é muito mais difícil do que o do Fluminense. Aí pode estar a saída do Fluminense, desde que ele tenha força de reação. Edson, então o que você tem para a próxima rodada aí, 24ª? Você quer, então, a próxima rodada? Vamos passar aqui os jogos, só para os ouvintes terem a noção da dificuldade, né? Então teremos Grêmio e Vasco, a tarefa do Vasco, que não é nada fácil. Isso na casa do Grêmio, né? Goiás e Ponte Preta, Botafogo e Portuguesa, Criciúma e Atlético Paranaense, São Paulo e Flamengo, Vitória e Cruzeiro, o Coritiba e o Corinthians, Santos e Bahia, Fluminense e Náutico, a tarefa do Fluminense é muito mais fácil, o Fluminense joga em casa. Se ele não ganhar do Náutico, ele vai para a segunda. Pode esquecer, não tem a menor possibilidade, né? Atlético Paranaense e Internacional, Atlético Mineiro e Internacional. Perfeito, bom, o Flamengo deve estar focado na Copa do Brasil, Edson? É, está focado na Copa do Brasil, mas contra o São Paulo ele vai com força total. Ele não vai poupar jogadores, poupou ontem contra o sábado, contra o Goiás, mas contra o São Paulo ele joga com o time completo. O Flamengo está para a zona de rebaixamento, assim como o Cruzeiro está para não ser campeão. Ou seja, o Cruzeiro vai ser campeão e o Flamengo também vai escapar, as possibilidades são as mesmas. A estatística aí é zero vírgula alguma coisa, esquece, o Flamengo está fora da zona de rebaixamento e focado agora. Agora ele acha legal do Atlético Paranaense que ele está bem no Brasileirão, segundo lugar e também está na final da Copa do Brasil. O Flamengo está mais interessante, são dois campeonatos de características diferentes, mas o Flamengo está conseguindo eliminar exatamente os clubes que estão lá no G4. Cruzeiro já foi, Cruzeiro, Botafogo. Agora, só um comentário a respeito do Atlético Paranaense sobre o planejamento. No começo do ano o Atlético Paranaense colocou o time sub-20, sub-nusse das contas, para disputar o estadual, enquanto o time principal continuava se preparando, fazendo a pré-temporada. O time principal não disputou o estadual no Paraná, foi o time sub-19 que foi disputar. E isso agora está rendendo resultados, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. É verdade, é verdade. E, bom, a Série B, Palmeiras já é o campeão, já está na ascensão, teremos Palmeiras de volta na Série B. Agora vamos ver quem é que vai para a Série B, além do Náutico, fazer companhia lá ao Boa. É impressionante aí a briga para a vaga aí na primeira divisão. Veja que o Icasa, que está em quarto lugar com 53 pontos, depois dele vem Havaí com 53, Ceará, Figueirense, o Ceará com 53 também, Figueirense, Joinville, América, quer dizer, tudo com diferença de um ou dois pontos. Estão bem equiparados, né? Então, até o décimo lugar ali, a possibilidade de chegar no dia 4. Beleza, então vamos ver aí o que a história do futebol nos conta durante a semana. Papo de esporte encerrando, Edson, valeu? É isso aí, já estamos em cima da hora. Em cima da hora, valeu, obrigado, Edson, professor Ronaldo, parabéns. Até o ano a todos. Essa crônica foi assim uma poesia.